Uma chegadinha aqui no Seu Antônio pra pegar as coisinhas. Cadê ele? Tá aí, ó. Ele tá dentro do carro. Ele não abriu, né? As coisinhas do Seu Antônio. Primeiro serviço aqui, ó. Do Seu Antônio, da marcenaria aí, ó. Vou levar ali na Xanchuniei, ó. Com a mãozinha aí, ó. Ae, bom dia a todo mundo. Terça-feira. Fiz já uma entreguinha aqui das coisinhas do Seu Antônio na Xanchuniei. Agora vou ali em outro lugarzinho ali, descarregar outras coisinhas dele. Aqui da... Da Xanchuniei. Entendeu? Depois fazer uma mudancinha. Depois fazer uma mudancinha. Vai! Aqui também na região da Santa Catarina. Aê, ó. Deixa eu virar ali e esperar o Seu Antônio. Pode virando? Vou deixar livre pro Seu Antônio sair. Que eu vou seguir ele. Passa aí, Seu Antônio. Passa aí. Deixa ele passar. Tá bom? Não, é pra Seu Antônio sair o carro dele. Que eu vou seguir ele. Eu vou seguir Seu Antônio. Ah, você quer que ele saia? Primeiro, pra me seguir ele. Dá pra errar aí? Dá pra ir? Aê, ó. Tá bom, vambora. É pra mim seguir ele. Aí, ó. Depois das coisinhas do Seu Antônio, agora eu tô fazendo uma mudancinha aqui na Catarina. Santa Catarina. Casinha aí, ó. As coisinhas já estão chegando. Dá duas viagens aqui, ó. Servicinho de boa. Aqui na Avenida Santa Catarina. Deixa eu pôr aqui, ó. Colocando aqui o guarda-valpinha, tudo no jeito. Servicinho de boa. Se eu amarei as madeiras ali, você não precisa amarrar, não. Aí, ó. Bora. Segundo servicinho aí, ó. Só agradecer a Deus aí. Terça-feira, solzão. Isso aí. Aí as coisinhas aí, ó. Arrumadinha aí. Aqui agora vai um colchãozinho solteiro aqui, ó. Devagarzinho tá ajeitando a mudancinha aí. Vamos que vamos. Aí, ó. As coisinhas bem ajeitadas aí. Tá vendo? Carguinha bem ajeitada. Aí depois eu só volto pra pegar algumas coisinhas. Aí, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Ó. Aqui, o pregão aqui, ó. Ó. Não vou nem tirar agora. Com medo de tirar e murchar o pneu. Do caminhãozinho. Bom, vambora com essa próxima viagenzinha. Aí depois eu volto pra pegar só um pouquinho que ficou ali, ó. Um pouquinho a coisa. Vamos tombar pra cá? Vai, Lucas. Pega ele dois aí embaixo, hein, Lucas. Fizinho. Vai, mas é força. Força. Põe o chão um pouco. Põe o chão. Põe o chão. Eita, não deixa tombar assim, não. Toma pra esse lado dele lá. O lado de lá, isso. Aí já deixa ele em pé. Deixa ele em pé no sofá, por enquanto, lá na sala. Senão vai caber, não. Pega esse... Eita. Pega assim, não consegue, não? O quê? Aqui? Vai. Aqui? É ruim? Então pega embaixo, põe. Não fiz. Ele só vai pegar as duas mãos presas. Lá você tem que ir abaixar e pegar embaixo. O que que eu vou? Següente aí? Sim. Tem que ser à esquerda, né? Poxa, vai. Vai. Pegou. Vai. Aqui, ó. Passa aqui. Ae, já estamos na primeira parte da viagem. Os meninos atorregando. Daqui a pouco, dá mais uma viagemzinha e acabou por hoje a mudança. Para ir para casa. Aqui na Catarina. Beleza? Aí, ó. Está terminando a segunda viagenzinha. Terminando a segunda viagenzinha. Ó, o mesmo esquema. Passou de bolo, passou? É mais pesado que a máquina. Pegou? Apreta. Aqui, ó. Só pulou o choco. Acho que é mais pesado que a máquina. Uhum. Encerrando a mudança. Encerrou a mudança de hoje. Só agradecer a Deus aí, ó. Mais um serviço. Essa aqui é a última viagem. Já era. Mandar um abraço a todo mundo aí. Deus abençoe todos nós nessa terça. Nós só temos essa sacolinha, essa cama, essa menina. Já era. Acabou. Vai! Pegou? Aqui é o mais fácil. Vai de boa. É, zerou. Por hoje, só descanso. Só descanso. Um abraço aí, todo mundo. E aí, só descanso. Tchau. Obrigado.